Olhado a ele bem legal Não é? E ficar bem legal também Aprender hoje mais um pouquinho de panela Que ele gosta Ele tá começando com panela de pressão Bom Obrigado Conheça o Pulo do Marcão Não esqueça Pulo do Marcão Canal Marcos Mestre 1 Não é? Pulo do Marcão Temos o 2 Marcos Mestre é o 1 Temos o 3 Mestre Marcos Muno Temos o 4 Ficará o legado O 5 Mestre da impermeabilização O 7 Marcos Mestre é o telhado O 8 Se vira nos 30 Os 6 Eu pulei Os 6 Os melhores vídeos dos 12 canais Eu vou ainda mudar os nomes Que tá apaiadinho Mas eu vou mudar Temos o 9 O 9 Paredes com intúrio em blocos É sensacional esse vídeo É pra acabar com o mundo mesmo É pra detonar Na hora que ele começar A aspirar tudo aquilo que eu fiz Pelo amor de Deus Ele vai explodir Beleza? E temos aí o Dels Mestre de Neomar Que é meu filho É o vídeo que eu estou pondo dele Mas tá meio paradão lá Porque na verdade Eu tô aí focando em 3 canais Que é o 11 Só live Tô focando nesse canal agora Só live Vamos lá conhecer só live lá Tá sensacional Vou fazer live de vocês também Gente Pode esperar Pode esperar Assim que sobrar um tempinho aí Eu estarei fazendo Uma live para cada amigo e amiga Que está com nós no canal aqui E vou colocar lá Só live Marcos Mestre 11 As lives vai pra lá E vou fazer live de você aí também Beleza? Se você gostar Se não gostar Fala assim Não quero Então eu tiro Tá bom? Beleza? Vou fazer pra vocês Tá bom? E vou mandar no Só live Agora eu vou trabalhar Naquele canal também Beleza? E temos o 12 Que é Fora Crise Fora Crise É um canal que eu perdi ele Numa época aí Depois consegui Reabilitar de novo Vamos ver aí Não é? Alguns canais Vai ter que sumir mesmo Que é Tem muito canal Né gente? Então vamos ver O que eu consigo Beleza? Aí nós temos O 13 Que é Marcos Mestre Concerto Que esse aqui é sensacional É top de linha Vai arrastar todos os canais Certo? Vai superar o pulo do Marcão Em breve É Eu acredito que sim Já estamos chegando A 300 inscritos aqui Graças a Deus E graças a vocês todos Meu muito obrigado mesmo Tá certo? Eu vou arrumar essa panela De pressão Daqui a pouco De caba rabo Aqui é passo a passo E aqui é real Que vai chegar gente aqui Vai me xingar Outro chega meio que Torto da vida Outro chega feliz E assim vai Beleza? Vai ser ao vivo mesmo Tá certo? Marcos Mestre faz ao vivo Quem sabe faz ao vivo Né gente? Bom E temos o canal 14 Que é o último canal Não é? Que se chama assim Marcos Mestre 14 Rango Beleza? Lá eu quero ensinar Alguma coisa assim De outra profissão Não é gente? Porque eu venho da obra Né? Quem me conhece sabe Eu sou mestre de obra Não é? Formado Canudado Na escola Certo? E não é pela internet não Não é virtual Fui na escola Certo? É Beleza? Então Aí O que surge É outras coisas Que a gente já tem É conhecimento vasto Né? Muito mais vasto Que obra Por exemplo O concerto aqui Muita gente Vai aprender E vai começar a ganhar Seu pão de cada dia E sair do sufoco Do desemprego Né gente? Porque nós não aguentamos mais Mas aqui no Brasil É A juventude Já é duro De arrumar trabalho Meu filho e minha filha É Tentaram aí Estão aí Né? Pá Mas não consegue Serviço Não consegue Trabalho Com tudo na mão Certinho Estudo e tal E tudo mais Experiência Um pouco de coisa Depois da coisa Mas não tem como Não tem como Muita gente é desempregada As empresas eu não sei o que acontece No meio de um milhão Pega um Não é? E fica muita gente aí Precisando de comprar Seu leite e seu pão Né? Então aqui Esse canal É favorável a isso A você aprender uma profissão Certo gente? Eu sei que Não é muita coisa Que eu posso oferecer Porque eu sou pequenininho ainda Não é? Mas você é um Grande homem ainda Na Youtube ainda Beleza? E nós estamos juntos Mais tarde Eu estarei mostrando você E você senhora Você senhor Você menina Rapaz Todos Que estiver no meu comentário Eu estarei mostrando Até onde eu puder gente Porque Pulo do Marcão Não posso fazer isso Que são muitas pessoas Que entram no comentário E não dá pra me mostrar Todo dia Todo mundo Aqui está dando Então vamos aproveitar Certo gente? E deixar cravado aí comigo São os meus amigos E minhas amigas Principalmente as amigas Né? As irmãs Tanto da religião Como outros segmentos Estar com nós Nos ajudando Então Deixe aí Deixe aí cravado Para sempre Eu vou morrer Vou embora Vocês vão ficar aí Famosos com o Marcos Mestre Eu vou ver lá de cima do céu Vocês Falou? Bom Vamos ao que interessa Vamos arrumar essa panela Rapidinho aqui Vamos ver E aí